Gente, eu também quero Aquela coisa de ser uma Kardashian Que o Google Os postou Onde tem... Baixa! Tô muito feia, obrigada Tá melhor assim? Não! Gente, outra coisa que eu nunca vi Na minha vida foi essa série Das Kardashian, que eu não sei nem o nome Mas eu sou muito fã Das Kardashians, acho elas bem divas pop Só fã pose Meninas, tá na hora de eu olhar o tutorial de maquiaio Pra aprender a me maquiar, tá bom? Tô tentando abrir o net Ei, galerinha! Eu sou o... Pode ser uma raposinha de óculos E eu sou muito malandra Eu sou a raposinha de logo Amor, eu sou a raposinha de óculos Vira aqui, amor Chama no problema minha, bebê Chama no problema minha, bebê Para que você faça Ai, você faça a parada também Não tá, não chama aí, ó Tcham, 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 tcham Então, fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de uma... Ferveu a água Gente, eu tô olhando aqui O vídeo do Castanhari 500 anos em uma hora A história do Brasil O Brasil é só treta O Brasil só quer uma treta, cara Faz 500 anos que o Brasil só quer de sério Assistam e te lhes suas conclusões no final Assistia uma hora de vídeo Eu assistia uma hora E a conclusão que tu chega é que Eu, particularmente, adoro ver uma treta E eu acho que todo brasileiro gosta Porque se tu for olhar na história Todo mundo, toda hora, tira os presidentes E bota outro Se dá errado também É só um tirando o poder do outro E todo mundo se fudendo Teve uma menininha que veio Que assistiu meus vídeos comigo Não, 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 não Ah, mamãe, te ama Te ama, mas que tu Você tá me deixando muito, muito doida Tô muito amor Muito amor Não, 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 não Não, não, não Para de ser fofa Para, para, para Você tá lumeando a minha boca Você tá, você tá Não pode, só o Wilson Eu tento me controlar Eu tento, mas você fica sendo fofa, melda Não, amor Não aguento mais Eu não tô mais aguentando Pra mim já chega Ai, meu Deus A patinha não Uma coisa interessante É que o começo do governo Constitucional foi muito bom Economicamente A inflação que era enorme Finalmente tinha caído Começaram a rolar vários investimentos Estrangeiros no Brasil Ou seja, o país começou a crescer Só que assim, no aspecto político O governo O que é que você tá me deixando? O que é que você tá me deixando? Como eu queria que você me desse bola Poxa, cancha, cancha Tira uma cama, só com as fotos do Instagram Todas tô soltando Eu vou achar que é gê, porque não me nota Comendo e